E aí seus Wattes, beleza? E hoje galera, vou fazer mais um vídeo pra vocês aqui no canal do lado da Hornet. Rapaziada, mano, hoje vamos voltar com tudo o projeto da Hornet, mano. Pra quem se lembra ainda, mano, eu comecei um projeto da Hornet o ano passado pra pintar minha moto de outra cor, tá ligado? E rapaziada, hoje eu vou revelar essa nova cor que ficou pra minha Hornet, tá ligado? Vocês votaram, vocês pediram e mano, eu e o Buchecha, na verdade só o Buchecha, né, porque eu não sei fazer nada, Fizemos, mano, um mega design pra Hornet e ficou lindo, mano, ficou incrível. E essas peças, mano, já estão prontas. Ou seja, todas as peças que estavam lá na Buchecha, mano, todas já foram pintadas, tá tudo lá na loja Tiago Reis. E agora, mano, vou partir lá pra loja Tiago Reis, tá ligado? Porque, mano, as peças devem ter ficado incrível, mano. Tá todas pintadas, todas bonitas, só falta colocar na moto. E hoje, rapaziada, sai a nova cor da Hornet, tá ligado? Lembrando, rapaziada, eu já terminei o curso de reciclagem que eu tava fazendo, então é o seguinte. Eu tô com a minha CNH de volta, posso dirigir o Camaro, posso dirigir o 350Z, posso dirigir o carro do Gui, moto, carro, tudo. Até nave espaçonave posso dirigir. Agora eu voltei com tudo, parceiro. Como que eu fiz isso, mano? Como que eu faço isso? Ó, é buba, caralho, hein? Ah, quero dirigir nave espaçonave aqui. Vai pra trás aqui. Alu? Meu vape? Ah, mano, é muita burrice. Olha onde eu deixei a chave do carro, velho. Bem ali, ó. Burrice pra caralho. Ah, entrei. Meu amigo. Mano, eu tô, tipo, muito curioso pra saber como que tá, tá ligado? Eu acho, mano, ser mancada, uma coisa que eu quero muito no Camaro. Deixar ele só o cano, tá ligado? Mano, desde o dia que eu comprei ele, eu nunca deixei ele só o cano. O que vocês acham, rapaziada? Ele já tá com um escapamento esportivo. E agora que eu tô com a minha carteira de habilitação, tudo ok, mano? Eu consigo deixar o Camaro só o cano, porque antes era complicado, né? Tava sem carteira e tudo mais. Mas agora, mano, tá tudo certo. Bom, chega de enrolação, vamos partir pra loja do Thiago, porque, mano, tô muito ansioso pra ver as peças da... Vamos ver quem chegou? Jogs! Jogs! Você vai, amigo? Vou lá buscar as peças da Hort, mano. Ficou pronta. Ficou pronta? Quer ir lá comigo? Nossa, quero ver, mano. Bora lá, então? Não dá, eu tenho que fazer um negócio com o Renato, né? Demorou lá, então? Depois a gente te mostra. Ficou? Demorou? Nois. Nois. Mano, as peças ficam prontas. Partiu, mano. Tô indo lá, tô muito ansioso. E depois eu vou mostrar, mano, pra todo mundo dos meus amigos. Demorou? Alô, Jogs! Alô! Alô! Chegou-mos! Mano, vamos ver onde que eu paro aqui. Aqui mesmo, ó. Fechou, rapaz. Mano, chegamos. Ah, mano, e aí, Thiago? Pera aí. Pera. O quê? Eu quero filmar. Ah, não, por quê? Porque, mano, eu queria que... Ah, não, só vou filmar de festa. Não, não, fecha o olho. Sem mancada, não. De festa, coloca o boné na... Isso, aí. Tá. Aí, velho, mano. Não, mas você não vai zoar. Não, mano. Não, vai zoeira. Olha, eu vou falar pra você. Não vai zoeira, Thiago. Essa hora que você fosse inscrito. Vê. Olha, o que vê é a pintura. O jeito que ficam as peças da sua moto, Léo. Ficou muito lindo? Não, velho. Mano, tipo... Vamos lá, velho. Vamos lá, velho. Não, não, velho. Vai, velho. Coloca o boné. Tem que colocar mesmo? Coloca, vai. Fica mostrar pra eles primeiro, pra pegar a reação. Tu vai, Loli. Tu vai. Vai lá, vai lá, então. Fica aí, então fica aí. Tá aqui, ó. Fica aí. Rapaziada, se liga como ficou a pintura nova da Hort do Léo. Olha isso aqui, mano. Caraca. Calma aí, mano. Deixa eu mostrar o tanque. Olha isso. Não, não, não. Vem. Vai. Pode vir. Mas quero ver, mano. Vem. Vai, Thiago. Vem. Vamos ficar aqui, ó. Não ficou bonito? Não. Quê? Não ficou? Pode olhar agora. Pode olhar. Puta que pariu, mano. Ficou nervosa, velho. Olha isso aqui, mano. Tiago, mano. Na moral, Tiago. O cheche é muito bom, mano. Mano, o cheche é muito bom, mano. Cacetada, mano. Caralho, vi a coisa linda, mano. A hora que eu cheguei e vi, mano, eu não aguentei, mano. Já mandei mensagem, Léo. Pode vir gravar. Ah, é verdade. Tem um outro negócio. Mano, na moral. Já tá aparecendo aqui atrás. Vem, Coquim, vem. O quê? Mano, você vê a roda, Léo. A roda? Não, não. Não, não, não. Você vai babar, moleque. Mostra, Coquim, mostra, mostra. Mostra, mano. Não, mentira, mano. Que linda, mano. Olha isso. Olha essa roda, mano. Não, não. Tá escrito o Léo da Hort, mano. Tá escrito o Léo da Hort ali também. Ai, meu Deus. Não, ele é muito foda, né, mano? Mano, que louco, cara, velho. Olha isso aqui. Falei pra você que ia valer a pena, hein? Nossa, cacetada, velho. É caprichoso, hein, mano? Não, curti. Ele é caprichoso demais. Ele é muito bom. Você tá maluco. Mano, rapaz. Só tô ansioso pra montar, mano. Ih, banda. Rodei de ser daqui sem mancada. Mano, imagina. Rapaziada, mano. Se liga nas pés da minha moto, mano. Sem mancada. Que linda, mano. Ficou um roda muito fluorescente, tá ligado? Ficou com esses detalhes em preto. Mano, ficou linda, mano. É muito mais massa do que tava com aquele roda. Não, muito mais louca. Muito, muito. Isso nem se compara. Os kits ficam todos em preto pra combinar com o tanque, tá ligado? Olha a estrela, mano. Que linda, velho. Vamos lá, sim, mano. Não, todos os kits, mano. Nervoso. Léo da Hornet. Vamos montar, Tiago? Quero ver essa moto montada, Tiago. Vamos montar, Tiago. Vamos montar, Tiago. Você vai filmar ou não? Vamos estralar e vai estar pronto. Não, vou filmar. Quero... Ou vai fazer um... Mano, isso aqui eu me lembro é antigo. Aquelas ceninhas colocando. E aí não passa de imagem que já tá instalado, tá ligado? O Tiago só faz isso aqui, ó. Tá colocado. Mano, nervoso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mano, eu vou ajudar o Tiago levar os bagulho pra lá. Mano, olha que linda, mano. Olha isso aqui. Ficou um rosa muito fluorescente. Olha aqui, ó. Oi. A gente tem uns exemplos de pessoas que trabalham. O cara vem trazer o café aqui. Ah, moleque. Mano, então toma um cafezinho aí que ainda vai trabalhar muito hoje. Nossa, mano. E, rapaziada, vou mostrar aqui, Tiago. Se liga aqui na minha Hornet, mano. Ela tava parada desde o ano passado, Tiago. Será que ela vai funcionar ainda? É muito tempo, hein. É muito tempo, né? A única coisa que não foi levada lá, Léo, foi isso aqui, ó. Ah, não. Isso aqui não compreende tirar por causa do cunhido. É, mas aí o que que acontece? Depois que montar, eu vou falar pra você que a pai dessas unhas vai ficar legal. Não, não. Eu vou pintar. Vou pintar. Vou pintar de spray isso aqui, mano. É. Mano, essa aqui, rapaziada, é minha Hornet, mano. Ela tava parada até as peças dela ficarem prontas, pintadas, tudo bonitinho. Porque, mano, pra fazer um trampo desse aqui, ó, não é do dia pra noite, rapaziada. Isso aqui demora, mano. Aí, né, tem que saber esperar um pouquinho, mas, mano, ficou perfeito, né, Ti? Mano, minha Hornet vai ficar nervosa, mano. Vamos montar agora, Ti? Vamos. Vamos montar? Vamos montar? Ei, mano, nem viu você, mano. Só tava de olho pra Hornet. É, mano. Vamos tentar. Tudo bem? Mano, só na boa? Tava vendo aqui um... Isso. Deixa ali. Entendi. Deixa ali. É, a coisa que eu toquei um doido. Vamos montar? Bora. Vamos montar? Bora. Vamos montar? Eita, pega. Eita, pega. Vamos na%er. Vamos na%er. Vamos na%er. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Vou também querer pintar o Camaro de rosa e vou também querer pintar o Z de rosa. Mano, vê se essa ideia é muita loucura, tá ligado? Porque eu tô querendo isso e eu só vou fazer isso se vocês falarem que sim, demorou? E rapaziada, mano, não se esqueça, mano, de passar no Instagram do Buchecha, tá ligado? Ele que fez esse projeto aqui pra mim. Ele domina, ele fez a minha moto, fez a moto do Renato, fez a moto do Thiago. Ele faz a moto de toda a molecada aqui de Londrina, tá ligado? Mano, olha que perfeita, velho. Não tem quem faz um serviço melhor do que esse, mano. Eu não encontrei na vida. Então, dá essa moral lá, mano. Vai no primeiro link na descrição do vídeo, passa no Instagram dele. Me fala que veio pelo Láda Hornch, demorou? This is the future. This is the future. Rapaziada, mano, chega de enrolação, tá ligado? Seguinte, meu roletão tá aqui, Thiago. Já que eu não trouxe o capacete hoje pra buscar a moto, você vai me gravar de dentro do Camaro. E, mano, olha a sensação, tá ligado? Eu quero que você fala pra mim o que você tá sentindo. Eu tô acabando a gasolina? E eu acho que acabou a gasolina também? Nós colocamos 15 reais só. E agora? É. Vai dar tudo certo. Rapaziada, primeira parada, pôr de gasolina, mano. Depois daquele mega roletão com a nova Hornch, mano. Rapaziada, mano, primeiro roletão já vai ser direto pro povo. No pôr de gasolina. Agora, Thiago! E, mano, depois desse rolê que eu vou dar hoje com a Hornch, tá ligado? Eu vou colocar a GoPro no capacete. Vai ter motovlog no canal. Com certeza, né? Mano, o Thiago vai pegar a Hornch dele, o Renato vai pegar a Hornch dele. Eu vou pegar a minha. Mano, vai ter vários vídeos. Só que agora, mano, eu vou dar um roletão com a minha nova Hornch, mano. Nervoso. Partiu, Thiago. Mano, você grava eu aí? Eu vou. Camaro, moleque. Calma aí, calma. Falou, moleque. Falou. Falou, moleque. Falou, falou. Falou, mano. Não sabe quem que é mais doido, né? Se é o Real, se é aqueles moleques, se é os doutos aqui da oficina. Meu Deus, ou ele te ter deixado o Camaro comigo. Vambora. Caraca, moleque, tá... Seu mancada, mano, tá nervoso. Não, mano, a câmera aqui tá muito linda demais. Sério? Você tá maluco, mano. Tchau. Tchau, mano, curtiu, mano? Mas curtiu, mano, a moto? Rapaziada, parei aqui no poço, mano, com o Hornetão Rosa, mano, lindo. Curtiu? Bonito? Bonito. Mano, achei nervoso. Vou louca, abastei o Camaro que o Thiago já gastou tudo a gasolina. Mano, acelera, hein? Acelera, hein? Ah, é bom, né? É. E agora, mano, vou abastecer as duas naves pra ir pra casa, mano. Mano, tô curtindo demais andar com o Hornetão, tá ligado? E o seguinte, assim que eu chegar lá em casa, mano, eu não vou mostrar pros meus amigos, tá ligado? Quero mostrar pros meus amigos, quero que eles andem na moto pra ver a diferença. Mano, a moto dá uma mudada, parece, mano, sei lá. Mas eu quero ver a reação dos meus amigos, ela vê a minha moto nova, tá ligado? Então, eu vou dar uma escondida deles, o único que viu é sempre você, né, Thiago? O quê? É sempre você que vê as minhas coisas primeiro. A XJ foi você que viu primeiro, agora a Hornet. É, tipo, eu me sinto especial, né, cara? É, mano, é. É, pia, enxutaque. Bora, Léo, bora! Ah, moleque! Tá brabo, tá brabo! Meu amigo, foi nervoso, hein, Thiago? Deixa eu fechar aqui. Fecha aí. Amasiado, mano, seguinte. Mano, esse aqui é meu novo Hornetão, mano, sensacional. Quero gravar um vídeo, mano, nervoso, fazendo motovlog pra vocês. Mano, ficou incrível, mano. Ficou, tipo, muito linda, tá ligado? Ficou, tipo, perfeita. E, mano, o que eu mais curti também foi o rolezão de Camaro e de Hornetão pra vocês. Eu vou tentar gravar tudinho com a GoPro pra pegar todas as cenas, tá ligado? Quando eu for gravar esse tipo de vídeo, mano, achei incrível. Fena que eu não consegui gravar agora, tá ligado? Mas eu vou gravar pra vocês, demorou? Então é isso, mano. Vou deixando esse vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, mano, deixe muito seu like. Se inscreva no canal se você não for inscrito, demorou? Valeu. Falou. Fui. Fui.